Olá meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, meninas e meninos. Tô aqui na minha máquina, menina, fazendo meu paninho, olha, o tamanho que ele já tá. Esse pano aqui, deixa eu passar pra cá. Esse paninho aqui é a toalhinha da mesa, olha. Eu tô fazendo do modo que ela tá ficando toda arredondadazinha, tá vendo? Aí tô fazendo ela aqui, ó. Esse aqui é o lado, olha, que tá bem de perto pra vocês verem. Olha. Então, meninas, eu tô trazendo essa dica de tricô à máquina. Ela diz que faz crochê também, mas parece mais um tricô, é um tricô, né? Só que eu tô usando, olha, barbante, vendo? Esse barbante aqui, meninas, é o número 4. Meninas, eu tô achando assim maravilhoso, maravilhoso. Olha, é um adianto. Esse aqui demora um pouquinho, não é que demora. E eu vou, eu vou colocar aqui também, meninas, aqui eu vou colocar as flores, ainda vou ver se eu boto as flores na beirada ou no meio. Ainda vou ver como é que eu vou fazer. E vou mostrando pras meninas. Porque se as meninas se interessar de comprar alguma maquinazinha dessa, pras meninas ver se compensa. Pra mim, super compensou. Aí a máquina tá aqui, tá vendo? Aí, esse trabalho é assim, olha. Subi aqui. Tô com uma mão só, então tem que fazer assim. Duas agulhas. Aí passa a máquina. Na retenção, tá vendo? Aí é aquelas duas agulhas que eu levantei. Chama levantar, né? Puxei ela pra frente, elas não vão trabalhar. Vai trabalhar só daqui. Aonde ela vai, ele vai ficando um pano redondo. Aí passo pra cá, ó. Olha lá, não trabalhou essas agulhas que tá... E passo pra cá. Tá vendo? Aí vou aqui de novo, levanto de novo. Tô com uma mão só. Levanto de novo. Aí passo de novo. Até... Vou assim até o final. Depois, no final, eu tiro da retenção. Dou duas passadas. E começo tudo de novo. Mas, menina, aqui o intento, né? Não é ensinar, né, menina? Eu não tô capacitada pra ensinar a tricô a máquina, não. Mas tem muitos vídeos aí no canal que... Tem bastante vídeo no meu canal, não. No YouTube que ensina. Então, meninas, aqui, olha. Aí lá vem com os pezinhos, tá vendo? Isso aqui é pra colocar aqui. Eu fiz esses pesos aqui porque é que eles só... Vem pouco, vem só três. Aí meu marido fez aqui, olha, com um copinho. Copinho de café e botou esse aramezinho. Ficou um peso bom. Esse aqui é a mesma coisa. Só que aqui eu já botei esse paninho. Porque ele fica assim meio... Querendo esfarelar. Meu marido botou pouco cimento. Aí, olha, meninas. Então, tô aqui, meninas. Trabalhando. Televisão tá ali. Meu radinho tá ali. Minha S-maquininha antiga tá ali. E esse quartinho ficou pra eu trabalhar. Quartinho bom, menina. Fresquinho. Bem fresquinho, bem claro. Tá vendo? Tô filmando. A luz tá acesa. Esse barulho é do ventilador de teto. Aqui tem um sofá. Pra eu também fazer os crochê à mão. Porque aqui eu faço só a base dele, né? Faço a base. E as flores, os biquinhos, eu faço à mão. Só, meninas, que eu tô querendo comprar o carro verão dele. Que faz um ponto rendado bem parecido. Fica bem bonito. Fica bem parecido com o crochê. Mas mesmo assim, acho ainda bonito botar uns bicos, umas flores. E mais pra frente, meninas, eu vou tentar fazer um jogo de banheiro. Eu creio que vai ficar bom. O barbante que eu tô usando aqui é o 4. É o Euro Roma. Tô usando o Euro Roma. Fio 4. E tô usando com agulha intercalada. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Na largura, 10. Tá no 10. Aqui, tá vendo? Ó, 10. O que é que tá aqui pro lado? Esse negocinho aqui. Mas é aqui. O Euro. Então, tá assim, meninas. Qualquer novidade, eu vou mostrando pras meninas. As meninas que estão interessadas no tricô a máquina. Pra quem não tem muita habilidade no crochê. Pra quem tá com a mão, assim, machucada, né? Tem muita gente que tá com a mão machucada. A máquina, assim, vai ser, assim, uma super ajuda. Então, meninas, fique com Deus. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. E aí, assim, vai ser aqui, assim. E aí, assim, vai ser aqui.